A equipa senior de esbolo do Clube Desportivo Nacional cumpriu esta manhã o seu primeiro treino com o estágio que está a realizar em Rio de Janeiro. Campos de escola e equipe Mateus, a contas com problemas de ordem física, limitaram-se a fazer treino condicionado. Os restantes atletas, sob a orientação do professor Manuel Machado, foram submetidos a uma sessão de trabalho muito mais intensa que teve como palco o estágio municipal de Rio de Janeiro. Cumprido o trabalho físico, passou-se depois aos exercícios com bola. Numa primeira fase, trabalhou-se a posse e circulação. A equipa técnica exigiu sempre muita atenção e movimento aos jogadores. O médio junior, treinador do guarda-feira, submeteu Boa Tarde e Ricardo Batista a trabalho intenso. Depois passou-se para jogos em campo reduzido, sempre com muito movimento e com algumas jogadas de grande espetáculo, sendo ainda obtidos alguns golos de bom recorte técnico. O treino inicialmente previsto para esta tarde acabou por ser cancelado, conforme dar mais algum recorso aos jogadores, jogadores que têm sido submetidos a um intenso desgaste neste início de temporada. Amanhã há treino pelas 10 horas. Às 20h terá lugar o primeiro jogo deste estágio em Rio Maior, diante do Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos. Apoio de Riachense, jogo de apresentação desta equipa aos seus adentos.